Tudo que sobe e desce. E na história da Bolsa de Valores, a gente pode perceber com tranquilidade que tem até um ditado que se diz a Bolsa sobe de escada e cai de elevador. Porque quem ganha no longo prazo é quem perde menos. Ou melhor ainda, se tu for um investidor sempre alta, é tu não perder dinheiro e te expor até grandes ganhos. Então, repensa como que tá na carteira de investimentos. O que vai fazer tu enriquecer no longo prazo não é um investimento, uma tacada ou melhor investimento. É uma combinação que faz tu ganhar muito e perder nada no cenário negativo. Ganhou muito no cenário positivo, perco nada no cenário negativo. Tem como fazer isso. Só que não vai ser procurando uma tacadinha ou outra, um melhor investimento ou outro. E pensa bem se tu aguenta uma queda de 50% no teu dinheiro de renda variável. Porque se tu não usar as proteções necessárias pra tu não perder dinheiro, é isso que pode acontecer e é isso que já aconteceu várias vezes na história. Então, todo o teu dinheiro que tá na renda variável, tu tem que estar disposto a correr o risco de perder pelo menos 50% dele. Se tu não tá usando as proteções corretas. Se tu investe só em ações e só em fundo imobiliário e renda fixa. Se tu não usa proteções na tua carteira de investimento. Pensa bem nisso e toma decisão. Pensa bem nisso. Obrigado.